O processo deveria começar outra vez, só que aí descreveu o caso do Templex. Então é bom a gente separar as coisas, né? Não é porque Moro foi considerado parcial que o ex-presidente Lula automaticamente é inocente, mas acabou que o processo, o julgamento não foi recompensado, mas todo cidadão tem direito de ser. Faz parte das balizas do Estado Democrático de Direito, um a um julgamento justo. No Brasil, quem não é culpado é inocente. A presunção é de inocência, não é de culpabilidade. Isso vale para Chico e vale para Francisco. Então um dos maiores absurdos do mundo é a gente ter que conviver com gente que disse coisas como o que o Moro disse. O Moro foi juiz. Então isso é uma aberração. Isso é um erro que nem, digamos, um estudante de primeiro mês, não é nem de primeiro ano, de primeiro mês uma faculdade de direito comete. A presunção sempre vai ser de inocência. Se não foi formada a culpa da forma como ela poderia ou deveria ser, seguramente o sujeito permanece do ponto de vista técnico, do ponto de vista, enfim, de todo e qualquer ponto de vista, ele permanece inocente. Então essa é uma premissa básica para qualquer iniciante nos estudos jurídicos. Isso vale no Brasil e em qualquer democracia do mundo. Não se formou a culpa, permanece-se, portanto, a condição de inocência mais do que comprovada. Então essa é a primeira questão. A segunda questão, em relação a essas confirmações a que as sentenças dele foram submetidas. No país, enfim, nós estamos convivendo com uma situação absurda, que é a discussão sobre o juiz de garantia. Você deve estar acompanhando, enfim, hoje tem um belíssimo artigo do Marcelo Semer, inclusive na Folha de São Paulo, falando de um superpoder do presidente do Supremo de pautar determinadas matérias. O parlamento, no pacote anticrime, votou a implementação do juiz de garantia exatamente para tentar descontaminar o julgamento da fase de instrução. Porque o sujeito que faz a instrução, que valora as provas, que faz, enfim, a inquirição das testemunhas, ele fica, de alguma forma, comprometido àquilo que ele próprio, de alguma forma, produziu. E ele acaba ficando vinculado a esse pensamento, e o julgamento é quase que automático. Então quando você separa a instrução do julgamento, você impede que situações, ou pelo menos procure impedir, que situações de contaminação ocorram. Mas, enfim, infelizmente no Brasil, por conta, inclusive, dessa eliminada, nós não temos ainda implementado o juiz de garantias. Então o Moro fez a instrução, ele valorou as provas. Quando ele, na verdade, sentenciou, ele deixou um espaço muito pequeno para a revisão. A revisão pode ocorrer, evidentemente, quando você faz um exame mais aprofundado de determinado tema, o que não era a competência das instâncias superiores. A matéria foi discutida à frente do trabalho belíssimo que a defesa técnica do ex-presidente Lula fez, já em caráter de revisão, no Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta cor de consulhar do país, onde foram examinados os princípios fundantes do Estado de Direito. Foi examinada a questão da competência. O Moro poderia ou não julgar aquela matéria? Aqueles temas tinham ou não tinham relação com Curitiba? Tinham ou não tinham relação com Petrobras, que foi o que definiu a competência para Curitiba? Não tinham. E quando o Moro forçou a barra, ele, na verdade, comprovou de forma inequívoca, e mais uma vez constrangedora, o quanto ele era parcial, porque ele só abraçou aquela competência e não se afastou daqueles processos porque ele queria atingir aquele resultado. Então, a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro, do ponto de vista técnico, porque ela existe em todos os outros sentidos, a gente bem sabe, mas a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro é um elemento que reforça a suspeição e a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Mas veja, isso quem examinou foi o Supremo. O Supremo examinou o devido processo legal, examinou a paridade das armas, examinou princípios fundantes, como eu te disse, do Estado de Direito, notadamente o princípio da imparcialidade, o princípio do juiz natural, as regras de competência, e quando teve a oportunidade de fazer esse exame, verificou que existia um número enorme de irregularidades. Houve cerceamento de defesa, houve, enfim, uma atuação escandalosa de parceria do juiz da causa com o promotor da causa, o que a gente nunca viu de forma tão escandalosa, tão aberta, a gente até pode imaginar que isso aconteça e sabe que acontece, ninguém é inocente, a gente ganha um pouco de malícia nesse processo, mas o fato é que, com a Vasa Jato em especial, tudo isso veio a público. Agora, o Tribunal Regional validou as minhas sentenças, qual foi o espaço, na verdade, que o Tribunal teve para reexaminar as circunstâncias fáticas? Mínimo, porque as competências são definidas. O que podia ser discutido no bolso do Tribunal Regional Federal era muito limitado frente ao que pôde ser discutido e deveria ter sido discutido na primeira instância. As regras de competência, eu estou tentando não ser técnico, para não me perder, enfim, diante da nossa audiência, mas as regras de competência, deveres, poderes, são muito bem definidas. Não é qualquer tema que chega ao Supremo, da mesma forma, não é qualquer tipo de recurso que pode ser apresentado ao STJ, ao TRF, enfim. Então, quando ele diz que as sentenças dele foram validadas, ele esquece de dizer que o espaço para reexame, nessas instâncias, onde houve, entre aspas, essa validação, era bastante reduzida, era bastante diminuto. Onde nós tivemos a oportunidade de discutir a fundo matérias de fundo constitucional e outras tantas, nós discutimos e conseguimos comprovar que essa sentença era uma farsa. Agora, independentemente disso, houve, na minha avaliação, um comportamento, no mínimo, pouco cuidadoso do Tribunal Regional Federal, da quarta região. Esse comportamento ainda não foi reexaminado. existe uma responsabilidade compartilhada do ex-juiz Sérgio Moro com os colegas que validaram essas sentenças criminosas e infundadas. Então, quando ele chama essa turma a baila, talvez o que ele não esteja percebendo é que isso não vai ser um elemento de acreditação do comportamento que ele teve. Talvez vá ser um elemento de responsabilização compartilhada por esse absurdo que nós todos fomos obrigados a assistir. Ninguém falou do julgamento dos desembargadores, mas, aliás, nós falamos, vocês falaram, a defesa técnica falou, mas nós tivemos circunstâncias constrangedoras. Uma delas, eu não sei o número de páginas, a defesa apresenta um recurso em não sei quantas horas, não dava para ler. O sujeito apresenta a resposta. Antes do recurso, isso me lembra de um episódio que está na biografia do ex-presidente Lula, do Greenhal, quando, na verdade, o Greenhal, grande advogado, grande advogado, um dos maiores advogados de todos os tempos, um grande democrata, estava defendendo o presidente Lula e alguns sindicalistas num processo provocado por uma das greves, no início da década... Está no livro do Fernando Moraes, né, Marco? Exatamente. Em que ele, na verdade, vai examinar determinado processo e ele pega um escritão, simplesmente, ele está adiantando o serviço e digitando, não, datilografando, provavelmente, numa Olivete, ele estava datilografando a sentença de um julgamento que ia acontecer no dia seguinte. Isso aconteceu no TRF. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que isso tudo já estava decidido? Bom, se tem dúvida, vamos resolver, né? Eu, particularmente, acho que o benefício, enfim, da isenção existe para todo mundo, mas que essas circunstâncias que precisariam ser reexaminadas, precisariam, porque houve ali, com certeza, no mínimo, um equívoco. De boa fé ou não, no mínimo, um equívoco. Porque bastava a lei com boa intenção, né, e com ouvidos, digamos, pouco contaminados pela pressão popular por parte de determinados setores da imprensa os recursos da defesa técnica do presidente para chegar às conclusões que depois o Supremo chegou. Não precisava ter esperado o Supremo. O TRF teria condições de acabar com aquela sentença, porque nós nunca tínhamos ouvido falar em ato de ofício indeterminado. Isso é uma bobagem. Reinventar o direito penal. Como é que um desembargador consegue validar uma sentença daquela do ex-missário Moro com tanto erro? Eu não estou falando erro de português, não, porque isso ele comete muito mais do que qualquer um de nós, provavelmente que todos nós juntos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de erros técnicos, né? O sujeito, primeiro, que já foi uma forçação de barra ele ficar com o caso em coletiva. Já foi uma forçação de barra. Isso poderia ter sido reexaminado no TRF. Para enfrentar a pergunta, vamos ser bem sinceros, não foi por algum motivo. Por algum motivo. No mínimo estranho, tá? Mas ele forçou a barra para ficar com aquela competência. Depois se inventa. Como ele não podia atribuir ao ex-presidente Lula nenhuma conduta criminosa, ele cria a figura dos atos de ofício indeterminados. Não sei se você lembra de uma regrinha na cartilha Caminho Suave que dizia o seguinte, eles ou elas, sujeito indeterminado, ninguém sabe. Eles ou elas, né? Então, os atos de ofício indeterminado, o que foi que o ex-presidente Lula fez? Não sei. Mas alguma coisa, efetivamente, ele fez. São atos de ofício indeterminados, inespecíficos. Não dá para a gente dizer exatamente o que é, embora a gente diga que tem alguma coisa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha a vergonha. É revoltante. É o que eu falei, nós vivemos num país que normaliza as coisas. O Lula ficou preso 580 dias, a generosidade dele ninguém discute. Ele saiu da prisão e a prisão saiu dele e hoje ele está conectado, como eu já tive a oportunidade de ver aqui, com o sofrimento do povo brasileiro. Hoje ele quer enfrentar a miséria e voltar a erradicar a fome que voltou a assolar milhares de lares brasileiros. Ele tem uma capacidade singular de olhar para frente. É um sujeito generoso. Mas a gente não podia conviver com uma aberração como essa. 580 dias privado da liberdade.